Fã, essa é doente, vem cá, mas calma, mas calma, se controla Segui Adácio, agora eu admito que você me seguia nas redes sociais, lembra simplesmente Odete? Não é eu que mexo com redes sociais, não sou eu que mexo Você até compartilhou, oficial Olha o de paletó aqui, ele que mexe com as redes sociais Tem o Fernando também, além em Barueri também que mexe, um kawaii tiktok Então não era você o tempo todo, não era você Como é que é? Não era você o tempo todo que curtia Ah não, agora fiquei triste Nada que é isso, querido Faz o seguinte, não fica triste, não era ele que conversava com as redes Mas aproveita e dá um abracinho nele, vai Devagar, aí pronto Paixão por Cristiano Neves Obrigado querida, viu? Que Deus te ajude Que bom Você tá parecendo uma menina que daqui a pouco você vai ver aqui no palco Muito fogosa, muito quente Ô Thay, cadê a Thay? A Thay tá ali já, olha que uia Daqui a pouco ela só bebe Eu quero dar um abraço, vai lá Azuleide, vai lá Azuleide Torres Muito obrigado Tô muito feliz de estar aqui com você Pra mim é uma honra, Adãozinho Santo que gosta muito Adãozinho Santo, abraçando Ali na mesa Ali agora Essa galera toda, Cristiano Que bom, satisfação Tô muito feliz que você tá aqui Pode fotografar, viu gente? Que isso aqui é a fera, viu? Pronto Tô aqui especial hoje Com você e pra todos esses convidados que tão aqui Pra mim é uma honra, Cristiano Obrigado querida Um sonho realizado, viu? De família e de mim Eu já agradeço Com as palavras Uma hora eu tô com ele Que bom Ele tá registrando ali, deve tá Tá na mesa ali Tá Tudo de bom pra você, viu? Você também, viu? Beijo, Cristiano Te amo, viu? Beijo com eco Cristiano, tem um cara Tem um cara muito bacana que veio prestigiar Obrigado Azuleide Tem um cara muito bacana que veio prestigiar Prestigiar também Essa tarde festa Ele é do SBT